Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Tater Sal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Junto com a TV Moares, vamos mostrar para vocês uma tropa selecionada com venda direta de asininos, moares e equinos. São éguas paridas, jumentos e jumentas no shopping com ofertas especiais e aqui no Tater Sal você vai acompanhar todas essas novidades. Porque nesta semana eu conto com a participação especial de Elinho Lelis, fundador da TV Moares e assessor desse shopping. Bom dia Elinho, é um prazer falar com você ao vivo aqui no Tater Sal. Olá Pedro Costa, muito obrigado pela atenção e o carinho que você teve com a gente o tempo todo e até esse momento. Um forte abraço a toda a direção do canal Terra Viva, especial também para a Mariana Cris, que nos deu muita força. E agradeço também ao Papai do Céu, em nome do Filho Jesus Cristo, que tem nos dado força para estar neste momento aqui junto com você. E a todos os vendedores, os criadores e tropeiros que estão conosco nesse trabalho, né Pedro? Com certeza, Elinho é um trabalho mútuo, feito a várias mãos, com muito carinho e dedicação. Elinho, conta para a gente como será esse shopping especial. Então, estaremos ofertando, né, aziminos, moares e guínos, animais, alguns em regime de pasto, outros em baias, animais para lida, a mula de patrão, o reprodutor, outros, né? Tem, tá bem misto, sabe Pedro? Bem misto. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns animais que estarão em oferta nesse shopping. E Elinho, qual o perfil do investidor dessa tropa selecionada aí, que eu sei que foi aí a várias mãos, uma seleção muito cuidadosa, cautelosa, feita pela sua equipe? São criadores, né, em tropeiro, com muito esmero, com muito carinho, selecionando aí, né, garanhões, selecionando aí potros e outras pessoas que acreditam, né, no trabalho, no que faz. E a maioria são pessoas aí renomadas no meio. Então, é um trabalho assim, bem dedicado e quem adquirir esses produtos, com certeza vão ficar bem satisfeitos. Com certeza. Elinho, eu conto para o pessoal, então, como será a condição de pagamento, né? Como é que vai ser toda essa questão de entrega, frete, explica para o pessoal. Então, nós precisaremos fazer a ação de venda direta, né? Então, 24 partelas. Duas de entrada, duas com 30 e duas com 60. Nós temos aqui criadores que oferecem 10% de desconto, outros criadores que oferecem até 20% de desconto. E quanto ao frete, as pessoas que adquirem demais, nós podemos formar pessoas que trabalham com o frete de cidade para vários lugares do Brasil. Pessoas de confiança que já vêm transportando para a gente em vários trabalhos. Elinho, eu só vou pedir para você reforçar, então, as condições de pagamento, porque o seu áudio deu uma falhada. Vou pedir novamente para você reforçar para o pessoal de casa entender. Então, são 24 parcelas, né? Duas de entrada, duas com 30 e duas com 60. À vista, tem vendedores que estão repondo seus animais até 10% e outros até 20%. Perfeito, já reforçou aqui para a gente. Então, vamos agora mostrar alguns animais que estão em oferta nesse shopping. A gente começa, então, com o animal 15. Vamos colocar na tela, por gentileza, com as informações aí no GC da tela especial. Mostra, então, esse animal. Lote 15. Ô, Pedro. Oi. Aí, então, a jumenta pepita, né, Pedro? De Araxá, ela tem registro provisório. E é uma jumenta muito marchada, um animal padrão da raça. Para quem realmente quer trazer um novo sangue para o criatório ou começar um criatório, está aí uma receita de um animal que tem, com certeza, muita história aí no seu pedigree. Ela é filha aí do jumento lendário da Germânia, né? E a mãe é tirânia da Germânia. E se você... Se a gente for estar olhando o lendário da Germânia, ele vai aí à nevada, né, da Maragogipe, Jaguar do Varjão, famoso do Campo Novo, artista da Maragogipe, cocota do Campo Novo e dengoso do Campo Novo. É alta genética essa jumenta aí, viu, Pedro? Perfeito. As pessoas podem estar fazendo contato conosco aí. Perfeito. Vamos, então, para o nosso próximo lote, o lote 20, então. O animal 20. Sim, o lote 20. O lote 20 é a mula bailarina, sete anos, né? O pai, jumento pega, mãe, égua, quarto de milha. Para as pessoas que precisam de um animal de lida, de raça, um animal dócil, veloz, raçudo, né? Está aí uma mula diferenciada. A bailarina, conforme nós já falamos. E ela está em regime de pasto. Um animal a toda prova, um animal pronto para lida, viu, Pedro? E o valor desse animal é R$ 8 mil, em 24 parcelas de R$ 333, a vista tem 10% de desconto. Perfeito. Vamos, então, para o lote, ou melhor, o animal 81. Correto. Lembrando que é 2 mais 2 mais 2 e 18 parcelas iguais, né? Está aí alta genética também na tela, né? Nós temos aí a potra jangada, gelatina e suprema do Centro-Oeste. Dois anos e meio, né? Geração 2020. Três belíssimas potras, manga larga marchador, pelagem exótica, pampa, telazão, filhas do xerife, do senhorzinho, animais abertos para vários tipos de cruzamento. O valor é R$ 8 mil, em 24 parcelas de R$ 333, sendo 2 mais 2 mais 2 e 18 iguais. Lembrando que esse valor é por animal, correto, Pedro? Perfeito. Está certo. Belíssima explicação. Eu acredito que as informações estão aí, né? Para o pessoal entrar em contato. Está aí na tela, né? Está aí na tela, né? Está aí na tela, né? Está aí na tela. Está aí na tela, né? As informações. A gente tem o lote 24 agora. A gente chega com o animal 24. Vamos lá. Tá, eu quero agradecer aí o Eladio Carneiro, que expôs aí desse lote belíssimo para nós. Um grande criador renomado aí. Vem de vô, pai, filho, neto. Animal 24, 24, ô Pedro, é o jumento predileto de Indaiatuba. Jumentaço, né? Aí tem sangue também da linhagem 44 do nosso amigo Solo. Quero mandar um abraço aí para o Tércio Barnabé, Fabrício Barnabé, César Barnabé, Augusto e todo o pessoal ligado aí. Então, está aí um jumento de 2017, excelente de morfologia, muito marchado, jumento levantado, bonito, de bons implantes de orelhas, tá? Está aí para fazer mulas, aí é fábrica de mulas, aí boas, viu? Mulas de patrão. Ele tem 1,37m de cernelha e é da propriedade de Tércio Barnabé, o grande tropeiro do Brasil. Bacana. Então, bem, pode estar adquirindo esse animal, o valor dele é 30 mil reais, 24 parcelas de 1.250 à vista. Tem 5% esse animal, 5% à vista, tá? 24 parcelas, duas mais duas, mais duas e mais 18 iguais. Lembrando, Pedro, que todos esses animais que nós estamos apresentando, eles estarão à disposição no canal da TV Muares, ok, Pedro? No canal da TV Muares, então, pedir para você, por gentileza, Zé Linho, ou dar o endereço para o pessoal acompanhar também lá esses lotes que nós estamos mostrando, esses animais que nós estamos mostrando, que estão à venda nesse shopping também. Por favor. Então, eles estarão à disposição, né? após essa apresentação, no canal TV Muares, né? YouTube. Canal TV Muares, pelo YouTube. Perfeito. Vamos agora para o lote 80, animais, o número 80. Olha, o 80 é a égua Juma, do Centro-Oeste, né? Seis anos, alazã, parida de macho, pampa de alazão, linda égua alazã, filha do Nauta, né? Da Luanda. Portanto, é neta do grande raçador, né? Da raça manga larga marchadora, herdade balete. É a Juma, ela é do Centro-Oeste, vem parida com belíssimo potro de pelagem exótica, pampa de alazão, filho do xerife, do senhorzinho. Conjunto muito interessante e funcional, viu, Pedro? Está aí, ó, para quem é exigente, quem quer um... Olha que égua profunda, bem arqueada, bonita, marchada, e olha o pé dela que produto que está, né? Valor 8 mil reais. Aí sim, é a mãe e o filho, né? 8 mil reais e 24 parcelas de 333 reais, sendo duas de entrada, duas com 30, duas com 60 e 18 parcelas iguais. Lembrando que esse animal tem 20% de desconto, viu, Pedro? Perfeito. Está aí um descontarço, então, para quem for comprar aí essa égua. Berença um animal de verdade. 24 agora, o próximo que nós vamos colocar na tela. É isso, ó, perdão, 21, perdão. 21, é, sim, 20. Está aí um animal que a gente vai ver em duas situações, Pedro. Eu quero mandar um forte abraço para o Roberto, né? Para ver que aí o proprietário desse animal, o Éder, também que preparou. A gente vê ele no pelo, né? Antes da doma, correto, Pedro? Antes da doma, ele está aí o tempo todo no pelo. E um mês. Esse animal só tem 30 dias de doma, né? E ele já está bem na mão do apresentador, tranquilo, um animal dócil, um animal de boa índole. É o burro xodó de araxá, 5 anos. Como eu disse, um mês de doma, né? Filho do jumento Bagris, destaque. E a mãe é uma égua manga larga marchadora, um animal sem registro. E é 24, o valor dele é 8 mil reais, 24 parcelas de 333, com 10% de desconto. É, 24 parcelas, sendo duas mais duas mais duas e 18 iguais. Quem gosta aí de um animal ruano, né? Crina loira, destacado, burro bonito, novo e dócil, né? A gente vê a apresentação aí. É um animal que realmente está mostrando a docilidade, bom de tamanho, né? E com certeza agrada. Quem é exigente e quer um burro bom, diferente, para aí ser um burro de patrão, um burro da lida, está aí um animal diferente, viu? Vamos agora para o lote 71. O animal 71 já está na tela. Elinho? Correto. Lembrando, Pedro, que para os amigos que ligaram agora, ou para ficarem mais ligados, todos esses animais que estamos apresentando, eles ficarão à disposição no canal da TV Muares, no YouTube, ok? Está aí a égua bailarina do Centro-Oeste, 5 anos. Ela é um destaque da tropa do Aras Centro-Oeste. É a extraordinária, né? Égua jovem, pampa de castanho, homozigoto, Pedro. Ela é homozigoto, puríssima de marcha picada. É um alerta aí para qualquer tipo de cruzamento. Está aberta para qualquer tipo de cruzamento. Ela é o que o mercado, viu, Pedro? Está querendo de momento, tá bom? O valor dela é R$12 mil, 24 parcelas de R$500, sendo duas parcelas de entrada, duas parcelas com 30 dias, duas parcelas com 60 dias. Essa égua tem 20% de desconto, ok? Perfeito, Elinho. Perfeito. Estamos aí com o Lodge 71. Com esse animal, belíssimo animal, a gente encerra esse nosso primeiro bloco, né? Esse é o nosso primeiro bloco, porque no próximo a gente volta com mais informações. É o primeiro intervalo aqui do Tater Sal. Continue com a gente no Terra Viva, cultivando o molhar do Brasil, porque hoje a gente mostra os destaques desse shopping aí da TV Muares. Não sai daí! Tater Sal já está de volta na sua tela aqui do Terra Viva. E hoje a gente mostra os destaques do shopping da TV Muares, com venda direta de aseninos, moares e equinos. Seguimos então com a participação especial de Elinho Lelis, fundador da TV Muares e assessor desse importante shopping. Elinho, a gente parou no último bloco mostrando alguns animais. A gente segue então mostrando esses lotes especiais que estão já lá no site da TV Muares, no canal do YouTube, inclusive. Seguimos com o Animal 19. Vamos colocar na tela aí, por gentileza. Correto, Pedro. Muito obrigado. Um forte abraço aí ao Eduardo Leiber, de Iconha, Espírito Santo, proprietário desse belíssimo animal que nos cedeu. É a mula carioca do Atacama. Ela tem quatro anos. O pai dela é o pega Istabu do Tarumã. Forte abraço lá para o Luiz Haddad. E a mãe dela é manga larga marchadora. Ô Pedro, a pessoa que quer iniciar para a pista, eu recomendo essa mula. Uma mula muito bem feita, uma mula muito estruturada, muito marchada, diferenciada a mula. Os amigos que têm interesse aí de dar início na pista, ou já está na pista e quer mais um animal para as competições, com certeza estará ganhando aí grandes premiações, porque é uma mula que promete. Além da docilidade, ela tem um andamento assim, fora do comum. Muito distribuída, muito marchada. E um animal que vai agradar, com certeza. O valor dela é R$ 35 mil. Quero repetir, Pedro. R$ 35 mil, 24 parcelas de R$ 1.458, com 10% de desconto à vista. Está certo? E então, 18 parcelas, né? É duas mais duas mais duas e 18 parcelas iguais. Pode estar adquirindo aí uma futura mula de pista com muita qualidade. Ok, Pedro? Perfeito. Vamos então... Boi, pode concluir, Elin. É uma docilidade incrível que essa mula tem. Está aí na pista, onde passam os veículos, e a mula tranquila, calma, isso daí já nasce com o animal, né? É uma característica perfeita. Não, eu estava aqui corroborando, inclusive, com as informações suas em relação à docilidade do animal. A gente tem aí novidades, né? Animais que estão aí selecionados, como você mesmo disse, desde o início, a dedo. Por isso que nós vamos para mais um lote mostrar, né? No Tatersal de hoje, o lote 73, o animal 73, desse shopping importante, que mostra também uma marcha bonita, um animal belíssimo. Com certeza, Pedro. Está aí o cavalo Fidel, né? Fidel do Centro-Oeste. Alô, nosso amigo Eládio. Eládio Carneiro. Família tradicional aí no Manganarga Machador, também no Pega. Um abraço, Eládio Carneiro e a todo o pessoal de Aurora, Tocantins. Ó, Pedro, está aí um cavalo castrado, como você disse, né? Muito dóce, um cavalo gostoso de andar. É um ótimo cavalo de sela. Está aí montado, a gente está conferindo. Bonito, pelagem lindíssima, né? E ele é aí um cavalo para quem é exigente, que é docilidade, que é andamento. É o Fidel, né? Fidel do Centro-Oeste é apropriado aí para cavalgadas, para lida, no dia a dia da fazenda. Bonito, forte, manso e muito cômodo de marcha. O valor dele, Pedro, é R$ 11 mil. Pode estar adquirindo esse cavalo em 24 parcelas dele. 458, como eu venho dizendo, né? Duas mais duas e mais duas. E 18 parcelas iguais. Esse animal, Pedro, ele tem 20% de desconto, tá bom? Ele tem 20% de desconto. É um belíssimo animal, como a gente já falou aqui e repete. Cavalo manso, forte, bonito. É o momento de adquirir aí, tanto para o passeio, como para o trabalho. Está aí o belíssimo cavalo Fidel do Centro-Oeste, do nosso amigo Eladio Carneiro, lá de Aurora Tocantins. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Animal belíssimo. A gente segue mostrando mais lotes para vocês nesse shopping especial Tatersal TV Muares. Temos aí o animal de número 1. Colocaram na tela, por gentileza. Isso. Ô, Pedro, lembrando mais uma vez que todos esses animais que nós estamos apresentando, né? A maioria deles já estão na TV Muares, já estão na TV Muares, correto? E os que ainda não estão no Correio da Semana serão colocados, para que o pessoal possa continuar e ver, porque os vídeos aí têm mais tempo do que a gente está falando aqui, correto, Pedro? Sim, com certeza. Lá tem mais tempo, né? Aqui nós estamos fazendo um breve comentário, inclusive mostrando alguns animais que estão nessa oferta especial desse shopping TV Muares. Inclusive, durante toda essa semana, nós vamos continuar mostrando animais, mostrando ofertas especiais aqui no Tatersal. O Tatersal, que mostra aí os principais eventos da pecuária brasileira, está presente aí, mostrando e valorizando o trabalho desses homens que fazem acontecer. A gente segue, então, mostrando o lote 1. O que você destaca para a gente, Alinho? Aí, a mula valsa de Araxá, né? Essa mula, ela tem... é uma mula de alta genética, viu, Pedro? Ela é filha do jumento lendário da Germânia, né? E mãe, manga larga, marchador. Ela vai, né? Para o pessoal que está ligado aí na raça, que conhece profundamente. Ela tem aí sangue, né? Ela é filha do lendário da Germânia, que vai aí a lente do Campo Novo, dengoso do Campo Novo, famoso do Campo Novo, cromo do Campo Novo, gazeta do Campo Novo. E o famosíssimo J. Falcão, né? E também barão de Naviraí. Essa mula é sensacional. Ela é muito dócil, ela é machada. Ela é uma mula que tem alta genética. Para quem é exigente, quer um animal que já está praticamente aí na mão. Um animal dócil e de natureza, né? Uma mula, assim, sensacional. E outra coisa, o preço está bem abaixo do que ela vale, viu, Pedro? R$10 mil é o valor dessa mula. Pode adquirir em 24 parcelas de R$416,00, sendo duas parcelas à vista, duas com R$30,00, duas com R$60,00 e mais R$18,00 iguais. Se a pessoa preferir, Pedro, pagar à vista, tem 10% na mula valsa de Araxá, correto? Perfeito. Seguimos, então, para o lote 69. Temos a imagem na tela do animal 69, está neste importante shopping da TV Muares. Elinho? Correto. Está mais um animal aí, né? Sensacional. É a égua prata do Centro-Oeste. Cinco anos, extraordinária égua tordilha de origem passatempo. Olha a história, né? Passatempo. Pura de marcha, picada, com belíssima potra, tordilha ao pé. Filha do Iato HCS, portanto, neta do grande garanhão negro, cheico LJ, prata. É bisneta do estouro do passatempo, filho do lendário Zinabre de passatempo. É muita história nesse animal, é muita genética, Pedro. O pessoal aproveita, porque não é toda hora que tem, assim, nessa facilidade para estar adquirindo. O valor é R$ 8 mil, R$ 8 mil em 24 parcelas de R$ 333, condições de pagamento. Duas parcelas de entrada, duas com 30, duas com 60 e mais 18, parece apenas R$ 8 mil para levar essa égua que tem uma grande história do mangular puxador, correto, Pedro? Com certeza. Além de genética, tem história, e isso é importantíssimo ressaltar, né? A história aí trabalhada dentro desse animal, que está hoje aí na tela, como você pode ver, né? Mostrando toda a sua performance. A gente segue, então, agora com o lote 18. Vamos seguir, então. O Pedro, está aí mais um animal de muita genética, né? Estamos falando aí da rumba da Zazeu, nascimento 13 de um de 2015. Ela tem um registro do jumento pega início da gameleira, né? E a mãe dela é a Maabe Larissa. Então, nós temos aí um animal do Criatório Campeãs da Gameleira e também com sangue de Maabe. O valor dessa jumenta é R$ 15 mil, 24 parcelas de R$ 625, duas de entrada, duas com 30, duas com 60 e mais 18 iguais. A vista tem 10% de desconto. Aproveitem. Aí está, ô Pedro, a rumba da Zazeu, que é filha do início da gameleira, que vai a Juazeiro do Pascoal. O Juazeiro do Pascoal, ele é pentagrande campeão da raça. É um dos jumentos que mais tem história e fama no Brasil, né? E aí ele continua. Gás Baiano, né? Que está no sangue dela. Bonitão da Aliança. Jumenta, Gás Diadema, Coroa Maabe, Comando do Campo Novo, Aliança do Campo Novo, Colheta do Campo Novo, Diadema Maabe, Cocota Maabe, tudo está no sangue dessa jumenta. É animal para ir para os melhores criatórios do Brasil, com certeza. Quem é exigente e quer realmente continuar com qualidade, está aí a jumenta. Ela é mãe desse jumento que aparece aí no vídeo. Nós temos aí uma aparição de um jumento. ela é mãe dele, para mostrar que realmente ela é uma grande produtora, né? Perfeito. Elinho, vamos para um rápido intervalo, para a gente tomar um cafezinho, uma água. A gente já volta então. É uma rápida pausa, viu? A gente já segue com o nosso tater salto. Beleza! A gente segue então. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui direto do Terra Viva. Não saia daí! Já estamos de volta com o último bloco do Tater Sal. Nosso destaque de hoje é o shopping da TV Moares, com venda direta de Aseninos, Moares e Equinos. A gente segue na companhia aqui do Elinho Lelis, fundador da TV Moares. Elinho, seguimos agora com o lote 63. É um lote especial. Vamos lá! Correto! Está aí, Potras, né? Dengosa e Charmosa, do Centro-Oeste, geração 2022, duas belíssimas Potras, Mangalarga Marchador, Pampa de Preto, filhas do Iato HCS, portanto netas de um dos mais belos garanhões, né? Negros que Mangalarga Marchador já produziu, Seico LJ. Valor, R$ 9 mil por animal, correto, Pedro? Por animal, em 24 parcelas e R$ 375. Duas parcelas de entrada, duas parcelas com 30, duas com 60 e mais 18 iguais. E tem 20% nestes animais à vista, viu? Aqui é venda direta, direto com o proprietário. Estamos aqui com a TV Moares divulgando esses produtos como venda direta. Perfeito, Alinho. Muito obrigado, então, pela sua companhia, parceria de hoje. Amanhã você está com a gente de novo mostrando outros destaques desse importante shopping. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. O Tratarsal de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente segue, então, com mais informações para vocês. Tenham todos um excelente e produtivo dia. Seguimos aqui com o Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.